Você é o cara que nos dá um pouco de alegria diante de tantas notícias aí ruins que a gente tem acompanhado. Agora vem cá, a gente tá num momento já se aproximando do carnaval. Eu lembro que em 2017, se não me engano, você avisou, anunciou que não passaria esse ano o carnaval na Bahia e faria apresentações em outras partes do Brasil. Tá valendo isso? Tá valendo. Tá valendo. Eu pedi licença na Bahia, né? Pedi licença. Licença na Bahia. Licença na Bahia. Isso não é abandono do carnaval. Olha a energia. Isso não é abandono do nosso carnaval, de forma nenhuma, porque é amor e respeito. Mas estou fazendo 40 anos de carnaval, sem sair do meu estado. Isso foi um dilema pra você? Sim. Você pensou muito antes de tomar essa decisão? Sim. Porque são 40 anos, como você disse. Sim. Pensei muito, mas era necessário para compreender também o que, ao longo desse tempo, Patti, se foi conseguido conquistar. Foi conseguido conquistar. Foi conseguido conquistar. A Bahia tem um papel importante sobre a visão do que nós criamos, que é o Axé Music, de recarnavalização. Só que em Salvador, nem todos têm a capacidade de ficar observando, de ficar vendo isso. Então, eu estou saindo, sim, pedindo essa permissão à Bahia, para conhecer melhor o carnaval de São Paulo, para ir para as Ilhas Canárias, que já me convida. Há mais de 20 anos eu sou convidado pelas Ilhas Canárias. E, é claro, para também perceber a obra que foi construída esse longo do tempo. Eu não estou saindo e abandonando. Você viu essas músicas todas da Timbalada? Foram eles que me pediram, porque são todos os compositores. Ele disse, não, é assim, eu quero que você faça uma música, cada um faça uma para a gente. E até me convidaram, porque meu papel na Timbalada é servir ao movimento timbalista. Por mais que inventei a Timbalada, criei a Timbalada, mas eu não criei para mim. Eu criei para gerir atividades sociais. E eu acho que ganham você e os foliões do resto do Brasil, né? Agora você vai ter a chance de responder se você agiu com o coração ou com a razão. Ai. Ai. Vamos ver se você responde, assim, objetivamente agora para a gente. Razão ou coração? Você agiu na hora de tomar essa decisão. Vou agora no Carnaval do resto do Brasil e não na Bahia. Como é que foi? Agir com o coração. Aê, garoto!